Cala a boca e toca essa guitarra As marés tão subindo, os imigrantes tão vindo Os navios naufragando, pega um escombro, se agarra Cala a boca e toca essa guitarra Cala a boca e toca essa guitarra Tem fogo na floresta, tem fogo no parquinho Os bombeiros tão chegando, trazendo a fanfarra Cala a boca e toca essa guitarra Cala a boca e toca essa guitarra Eles cavam sete palmos, o padre leu os salmos Cem mil covas e contão, a verdade vem na mar Cala a boca e toca essa guitarra Cala a boca e toca essa guitarra Os fogos de artifício e os ciclones dão indícios De que os ventos tão virando as pessoas e as cigarras Cala a boca e toca essa guitarra Você pergunta se eu tô bem O que parece pra você Meu barco tá sozinho? Meu barco tá sozinho Eu ergo as velas e vou tentando sobreviver Eu tô guardando tudo isso Por debaixo dos planos Se há um Deus em mim Se há um Deus em mim Quando a gente faz planos Descortando no meu casal Com o meu casal Eu não sou doze Eu não sou doze Eu não sou doze Você pergunta como eu tô, como eu pareço pra você Meu barco vai sozinho, eu ergo as velas e vou tentando sobreviver E eu vou guardando tudo isso, debaixo dos panos Se há um Deus, Ele ri, quando a gente faz planos Eu vou guardar tudo isso, debaixo dos panos 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 Amém. 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 Amém.